Camaradas e amigos, a situação do país está profundamente marcada pelos efeitos de décadas de política direita. Uma política que tem tido um aprofundamento de sentido negativo neste período mais recente. O que ficou e fica à evidência é que, tal como o PCP tinha alertado, a maioria absoluta do PS conduza um caminho de acentuação das desigualdades, injustiças e dependência externa. Nomeadamente com as opções de uma política de classe a favor dos grupos económicos, que tem neste e no anterior Orçamento de Estado um instrumento que legitima essas opções e, por isso, tem tido a oposição, mas também a proposta do PCP. Uma política em que o PS e as restantes forças da direita convergem nos objetivos de servir o grande capital, mesmo que encenem aqui e ali alguma divergência. O que se verifica é que no que é estrutural têm-se apoiado uns aos outros, criando condições para intensificar a exploração, para permitir o acumular de lucros extraordinários por parte do grande capital, para uma degradação dos serviços públicos, em detrimento das respostas que se deviam estar a dar aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. Hoje, os trabalhadores, os reformados e pensionistas e o povo em geral, sofrem com o brutal aumento do custo de vida, com a exploração, com a precariedade, com o desemprego, com a falta de perspectiva de resposta aos seus problemas. Sobe tudo. O pão, o peixe, a carne, as frutas, os legumes, as mercearias, os laticínios, mas também os combustíveis, a eletricidade e o gás, as rendas e prestações da habitação e tudo mais. Menos os salários, as reformas e as pensões, que vão perdendo poder de compra todos os dias. O governo do PS não quer reconhecer o agravamento da situação, a existência e a profundidade dos problemas estruturais do país. Desvaloriza as suas consequências na vida dos trabalhadores e do povo, condicionando, com essa opção, o desenvolvimento soberano do país. O governo do PS recusa as soluções que poderiam assegurar uma resposta global aos problemas nacionais. Continua a recusar medidas que se impõem para o controle e fixação dos preços de energia, da alimentação, dos bens essenciais, permitindo a especulação desenfriada que tanto pesa em quem menos tem, deixando intocados os lucros escandalosos dos grupos económicos. Em vez disso, numa vergonhosa manobra de propaganda, o governo avança com medidas pontuais, como os 125 euros, os 50 euros e a prestação única para os reformados e pensionistas, que até podem trazer algum alívio às camadas mais desfavorecidas da população, que estão a passar por dificuldades extremas, mas ao mesmo tempo mantém a opção pela não resolução de problemas estruturais com que os trabalhadores e o país estão confrontados. Os baixos salários, as pensões e reformas de miséria, o desinvestimento nos serviços públicos, a não aposta na produção nacional e levando a dependência do exterior. Com a agravante, no caso das pensões, avançar com a suspensão da lei em vigor e com o regime de exceção que atualiza as pensões de reforma em cerca de metade do valor a que os reformados têm direito. Por outro lado, faz depender da União Europeia decisões que pode tomar, ao mesmo tempo que confirma o seu compromisso com o grande capital. E o compromisso com o grande capital está bem claro. Por exemplo, na discussão da proposta do governo para alteração à legislação laboral, no âmbito da designada Agenda para o Trabalho Digno, onde se assiste, mais uma vez, à recusa do governo em revogar as normas gravosas da legislação, que tanto prejudica os trabalhadores e que permite aos patrões atacar os direitos e os salários por via do bloqueio da contratação coletiva, dos vínculos precários, dos horários selvagens e dos despedimentos fáceis e baratos. É a opção pelo caminho da exploração, do empobrecimento e não o caminho como defendemos, das melhorias das condições de vida e de trabalho para aqueles que efetivamente produzem a riqueza, que são os trabalhadores. Outro exemplo claro da opção de classe do governo PS é o chamado Acordo de Rendimentos, onde se aponta o caminho do empobrecimento dos trabalhadores e um ainda maior favorecimento do capital. Este favorecimento aparece com grande destaque em forma de mais benefícios fiscais e outras medidas para as grandes empresas, que são depois vertidos para um orçamento do Estado que, mais uma vez, não só não dá a resposta necessária, como mantém os trabalhadores da administração pública a perder poder de compra de forma muito significativa. Agrava a exploração, prossegue o caminho de destruição dos serviços públicos e acentua os déficits estruturais do país. O que verificamos hoje na nossa intervenção é a compreensão de largas massas da população sobre a necessidade do aumento dos salários, das pensões e reformas para fazer face ao aumento brutal do custo de vida. O que sabemos é que milhares de trabalhadores trabalhando todos os dias continuam a empobrecer porque os baixos salários são uma realidade cada vez maior. O que sabemos é que o dinheiro não chega para o mês e que muitas pessoas têm de fazer a opção entre comer ou pagar as contas, num quadro de sobrevivência para milhares de famílias. O que verificamos igualmente é que o Governo do PS, nas opções que está a tomar, não segue o caminho que era necessário de um aumento geral dos salários que permitam a reposição do poder de compra, de valorização das carreiras e das profissões, de investimento nos serviços públicos, do SNS à escola pública, à segurança social. Escuida-se o Governo no quadro económico, na inflação crescente e na impossibilidade de dar resposta, justificando essa opção com novas e velhas teorias. A ameaça de uma escalada inflacionista ou a velha ameaça da descapitalização da segurança social ou a teoria das contas certas. Quando se trata de anunciar aos mil milhões de cada vez para o apoio ao grande capital, o PS não faz contas. Jorram euros das torneiras para alimentar a gula dos que mais têm e mais podem. O país não pode estar refém destas opções. Precisa de um outro caminho que os trabalhadores e o povo em geral saberão construir com a sua luta pela resposta às suas reivindicações e anseios, tal como vimos ontem nas manifestações nacionais em Lisboa e no Porto. Os trabalhadores não vão ficar à espera. Serão agentes dessa mudança. por uma vida melhor, por uma política que defenda os interesses nacionais, que valorize o trabalho e os trabalhadores, os serviços públicos, a produção nacional, o desenvolvimento de um país de progresso e com isso os trabalhadores que sabem podem contar com o PCP. Aplausos. 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 Aplausos.